Ei, não fala nada, só me escuta Eu sei que a gente pensa demais A gente briga demais por coisas absurdas Mas é só te ouvir dizer não dá mais Todo clima ao meu redor, a minha cara muda Não muda, amor, não fode, né? A primeira vez que cê foge Me beija que a gente se resolve Fala o que cê quer que nós pode, nós muda Cê sabe que no meio do calce o seu sorriso ajuda Se eu quiser te dar um mundo, baby, não recusa Porque a saudade na distância tá inclusa Não vai resolver só abraçar a minha blusa, não Achar que vai me esquecer é pura ilusão Cê tá tentando argumentar, só que não tem razão Todo casal tem diferença, tem sua discussão A gente é mais amor que confusão Confusão, confusão Cê sabe que eu não fudio de confusão Confusão, confusão A gente é mais amor que confusão Confusão, confusão Amar não é problema, nesse caso é solução Solução E você sabe que a gente é mais amor que confusão E você sabe Ei, não fala nada, só me escuta A gente é mais amor que confusão A gente é mais amor que confusão E você sabe que a gente é mais amor que confusão Obrigado.